Se a luta é grande, não desista não Jesus está na frente, Ele é a solução Se a prova é grande, e sentimos só Dobra agora os teus joelhos, fale com Deus que é melhor É melhor, é melhor Fale com Deus que é melhor Fale com Deus que é melhor É melhor Fale com Deus que é melhor Muitas vezes a gente deixa de viver os nossos sonhos por medo E isso é falta de fé Porque a gente tem que crer que quem nos guarda é Deus Que nada que acontecer na nossa vida será sem a permissão dEle Então se a gente ora, se a gente pede pela misericórdia Clama, jejuma Busca a Deus A gente tem que também ter fé Porque o medo é um sintoma de falta de fé Então que nós possamos deixar esse medo de lado e viver a nossa vida com intensidade Viver hoje como se não houvesse amanhã aqui na Terra Porque sim, a vida eterna existe E é isso que importa A gente tem que buscar Para melhorar como pessoa Para sim, termos uma vida eterna digna Uma vida eterna que Deus preparou para nós Uma vida eterna que Jesus entregou a sua própria vida Sofreu naquela cruz Para que nós tenha ela Para que nós possamos ter vida E vida em abundância Vida eterna Vida feliz com Jesus Sem sofrimento, sem dor, sem lágrima Então se a gente não tem fé Como a gente pode agradar a Deus Deus olha lá de cima e fala assim Mas não é eu que cuido Por que que ele está com medo? Por que que ela está com medo? Eu é que cuido Eu que fiz eles Eu que criei Eu que moldei Antes que você nascesse O Senhor já tinha te planejado Você é um plano de Deus Então não desista dos seus sonhos Siga em frente Tenha fé E deixa de medo Olha eu não estou gostando de ver isso não Deixa de medo Corre atrás Faz sua parte Que o Senhor vai te entregar a vitória E vocês viram Quando comecei o vídeo mostrando as florzinhas Gente Uma coisa que eu admiro aqui em Portugal No Brasil também As mulheres brasileiras também gostam muito de plantas De flores Mas aqui eu acho que é muito mesmo Aqui tem muito Tanto o país em si Quanto as pessoas individualmente Nas suas casas Tem muitas flores Muitas plantas Preservam muita natureza As árvores Animais Sabe E eu queria mostrar pra vocês algumas Mas tem várias É porque se eu ficar filmando Eu me atraso Mas um dia eu vou sair mais cedo Eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês Se vocês quiserem Comente aí E você que não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Pra não perder nada Porque aqui Vocês tem que acompanhar os detalhes Vocês assistiram o vlog anterior? Corre pra assistir Foi um passeio maravilhoso Que a gente fez aqui em Portugal Se você não assistiu Corre pra assistir Eu sempre deixei na tela final E deixa o like Agora no início do vídeo Porque irmão quer irmão de verdade Irmã quer irmã de verdade Deixa o like no início do vídeo Não esquece Abençoa varão aqui Agora eu vou lá pegar meu busão Gente Saí do trabalho Já são quatro e Deixa eu ver quantas horas Quatro e dez Marido vem me buscar Olá gente E aí gente Não gravei mais nada pra vocês Porque hoje é segunda-feira aqui Segunda-feira É mais trabalho É mais corrido E também eu não gravo nada no trabalho Não gosto de ficar gravando lá não Gravei só aí A hora que eu fui comer Acho que eu gravei um pedacinho A hora que eu fui comer Ou tirei foto Não lembro Vou deixar passando aí Vocês devem ter visto aí E depois não gravei mais nada Agora o marido Vem me buscar É só correria Vou ter que passar na escola Tinha reunião às 16 horas Mas eu mandei e-mail pra ela Falei Olha eu só saio do trabalho Às 16 horas E aí eu mandei Ela não respondeu nada E eu vou passar lá Se der tempo É pra pegar as notas Do Caleb As avaliações dele Pra ver como é que ele foi Mas tem um site Que dá pra ver Mas mesmo assim Eu gosto de pegar assim Em papel Tomara que dê certo De pegar em papel É melhor Eu sou das antigas Eu gosto dos papéis Mas ele já falou também As notas dele Tudinho pra mim Eu já sei Ele fala direitinho Então tá me faltando Né você E aí Vai contar a novidade não? De quem que você tá trabalhando? Já pode contar Depois você faz Um outro vídeo Se você quiser Não vai fazer um vídeo não? Não sei Depois Não sei que jeito você quer fazer Ele em Cucoco Quer fazer um vídeo Gente Por isso que ele não contou ainda Fiquei rolando Eu por mim já tinha contado Mas pode falar de que Depois você grava um vídeo Separado É outro Você vai Badrar em outras pessoas Que quer saber o título É de Uber Gente É Uber Gente Eu não sei ainda Porque eu não vi os comentários Do vlog que eu liberei Que eu tava trabalhando E liberei hoje Né pra vocês Então eu não vi comentar nenhum ainda Né Eu não sei Se alguém chutou Alguém acertou Não sei gente Aí o próximo vlog É que eu vou falar pra vocês Ê Vocês acertaram Ninguém chutou Ninguém falou nada Porque eu não vi ainda Eu soltei o vídeo Eu tava de manhã No trabalho Eu soltei o vídeo Então é de Uber Né Mas o que você tá achando? É de Uber Mas tá bom Tá bom Ainda tá em teste Gente Ainda tá em teste Depois a gente vai fazer um vídeo separado Ele quer fazer Ele que quer Quer fazer um vídeo separado A gente vai ver direitinho E a gente vai sentar lá E ele vai falar pra vocês Detalhe Ele tá fazendo um teste Pra ver se é bom Se não é Ele disse que aqui A V tem muitos Muitos Ubers É Mas só dizer que eu não saí Do outro trabalho ainda Não Mas você já falou Que tá em dois trabalhos Então todo mundo já sabe Que tá no outro É Que engraçado Esqueceu É que as vezes Tem pessoa que pergunta Não Saiu não Não pode ir saindo assim não Né gente O trabalho dele é até bom Né Vai tirando de De ficar de madrugada Né Porque quatro e pouco Ele tem que ir É quatro e pouco da manhã Gente Ele sai pra trabalhar Mas até que não é ruim Porque é de segunda a sexta Né Isso já é uma vantagem Aqui em Portugal Porque é raro Arrumar trabalho De segunda a sexta Eu mesmo Era meu sonho É verdade Né Então bora lá Bora lá gente Vê Pegar as notinhas do Caleb Tô descabelada gente Por causa do vento aqui Tô com o vidro aberto Eu já peguei os trabalhinhos Ó do Caleb Só nota boa gente Meu filho é Meus filhos Meus filhos é É só orgulho gente Que gracinha Tudo tão bonitinho A letra tão bonita Tudo tão organizada É desenho top Tudo top Maravilhoso A menor nota que ele tirou Foi vale cinco E ele tirou quatro Né Muito bom Maravilhoso Graças a Deus Só tenho a agradecer a Deus Pelos meus filhos Viu Me deu um trabalho Não vou mostrar Tudo pra vocês Gente Mas eu mostrei Esse aqui Ó Olha isso Como ele desenha Me põe a assinatura dele Ó Pra ninguém falar Que foi esse que fez Né Lá pra vocês verem Ó Tá vendo O O O J Aqui ó No vidro Né Ó S U É Josué Ó Que lindo gente Perfeito Gente A porta é fechada Mas olha aqui Se mamãe não tem Não tem orgulho desse menino Se você fechar aí Vai escurecer mais Calé Pera aí Esse menino gente Que desenhou aquele carrão lá Que vocês viram Vai ser um médico Ele disse Vou Não vai? Vou Ainda não mudou de ideia não Né Se mudar de ideia Também mamãe apoia igual É Mas não precisa mudar não Siga seu sonho Lá vem Negão Thank you E a assada gente Já terminou Terminou o décimo segundo Ensino médio no Brasil Né E ela também foi uma guerreira Gente Porque Essas mudanças Né Muda pra aqui Muda pra ali Né Eu ficava assim Me culpando Sabe Por mudar E tudo Mesmo sabendo Que era na direção De Deus Ainda ficava assim Tadinha Nossa Voltou ela na Irlanda Um ano Veio pra cá Voltou outro ano Ela pensou até em desistir Em parar E eu pegava E eu falava Não desiste Filha Vai em frente Continua Vai ser bom pra você Incentivando ela E a Priscila E as duas terminou Graças a Deus Foi difícil pra elas Sabe Porque lá na Irlanda Era tudo inglês Aí ela se acostumava No Brasil Que escrevia português Era só português Foi pra Irlanda Sofreu as duas Nossa A Priscila queria desistir também E aí eu dei apoio pra ela O marido dela também Apoiou ela E ela foi Terminou mesmo Depois de casada Ela conseguiu terminar Tenho muito orgulho dela Ela conseguiu terminar Fez um curso agora Agora ela tá trabalhando Trabalho numa escolinha Lá na Irlanda É como se fosse Um pré-escolar Uma crechinha assim E ela dá aula Para as crianças Cuida das crianças Uma benção O trabalho dela E a Sarah Terminou agora Também Voltou um ano Foi difícil pra ela O inglês lá na Irlanda Veio pra cá Foi difícil O português de Portugal Que é um pouco diferente Ela sofreu Queria desistir Não desiste Vai em frente Ela perseverou E terminou esse ano Terminou agora Graças a Deus E agora é o Caleb O Caleb é todo animado Sempre tira nota boa Mas quando foi pra Irlanda Ele nunca tinha estudado No Brasil E ele começou lá na Irlanda Inglês Veio pra cá Sim, demorou um pouquinho Só pra pegar o português Porque ele era pequeno ainda Então foi mais fácil E aí já ganhou o prêmio De melhor aluno Vários anos Acho que foi todos os anos Passado Não foi, Deva? Eu acho que ele pegou Todos os anos Ele falou Mas esse ano Acho que eu não vou pegar não Porque vai ficando mais difícil Né, gente? Vamos ver Até agora Ninguém falou nada E a gente chega Ele não deixa nem guardar as coisas Olha, gente Já quer carinho Já É que a minha mãe chegou, gente Minha mãe chegou Não quer nem saber Já deitei em cima do papel Porque Ela não vai nem guardar esse papel Ela vai me adular primeiro Botalde Botalde, gente Tudo bem com vocês? Olha, meus olhos Coisa mais linda de mamãe Olha, gente Eu sou mimoso É Eu sou um menino mimado Sou Olha, vocês verem Só quero ficar aqui Pegando a barriguinha pra arriba Pra pessoa me adular Deixa eu cuidar na vida Deixa Guardar minhas coisas Lavar minha marmita Que eu comi Olha o pelo dele, gente Solta de... Olha, Réu Não me morde Porque ele não gosta que puxa Tô puxando devagarinho Assim, Réu E ó Cosse quento É cócega que ele tem Ó Olha, ele tem cócega Não morde, mamãe Ai, gente Olha meu cabelo Jesus Vou lavar ele agora Um marido desse Que chega Ó Busca a gente Faz um cafezinho Ó Saindo fumo Como se diz aqui Ó, gente Saindo fumo Ó Ó Quentinho O povo fala fresquinho Mas é quentinho, né? Ih, meu Deus do céu Ainda dá na mão o café Um marido que tem dois empregos Faz café Desse jeito eu vou apaixonar de novo Tem gente casar de novo, não? Cuida da igreja Cuida da igreja Que mais que elogia ele, gente Que bonitinho Ele gosta que elogia ele, gente Ele gosta que fala com ele igual criança Que bonitinho Não é? Vocês acreditam que quando Olha, eu vou contar a intimidade pra vocês Que vocês são íntimos Quando eu adulo o Harry Fala assim Menina Gostou assim da mamãe Comigo Você não fala assim não, né? Não é? Ah, não Não é? Comigo não fala assim não Fala Eu vou falar com você igual um bebê Que feiura Eu acho esquisito Aí ela fala assim Comigo não fala assim É Deus do céu Olha aí Ainda assume ainda Bebeu um cafézinho Gente, a casa hoje tá Uma bênção Sarita não tá aqui Foi lá ajudar minha amiga E tal Jesus Se eu mostrar pra vocês Vocês caem de costas Não vou nem mostrar Já tem roupa Roupa eu vou mostrar Olha Ó Tá tão calor Que elas devem estar esturricadas Pra dobrar Mas eu vou descansar um pouquinho Primeiro Depois que eu descansar Eu vou dobrar todas essas roupas Guardar esse varal Dar uma organizadinha na bagunça Mas eu chego tão cansada Gente Que eu vou beber um café Esticar minhas pernas Porque hoje eu só sentei Na hora do almoço Realmente É claro, né? Quer dizer Eu sentei 10 minutos No café da manhã E depois sentei Uns 35 minutos Na hora do almoço 35, 40 Por aí Porque é só 30 minutos Só que As meninas Eu tava esperando as meninas Sabe? Esquentar a comida E eu começo a contar Depois que eu sento Depois que eu sento Eu começo a contar Depois que a comida Já tá quente Porque senão a gente Engole a comida Muito rápido Eu como muito rápido E tava uma fila No micro-ondas Lá pra esquentar a comida Eu nem marquei direito Porque a hora que a menina Foi Eu fui junto Então Acho que foi uns 35 minutos Só que eu sentei Então eu tô muito cansada E na segunda-feira Eu chego muito cansada Gente Toda segunda-feira E minha colega Tá de férias Então eu tô ficando Na parte que eu fico Eu fico sozinha, né? Mas Eu gosto do meu trabalho Gente Gosto do meu trabalho Pra ficar perfeito Tinha que ser as folgas Todo sábado e domingo Né, Devá? Se o meu trabalho Fosse as folgas Sábado e domingo Pra mim tava perfeito Né, Devá? Tava bom, né? Graças a Deus Mas só que aí Minhas folgas Tem dia que é quarto Tem dia que é domingo Tem dia que é sexta e sábado Tem dia que é quarto e domingo Mas tá bom Não vamos reclamar Vamos dar glória a Deus Porque tem muita gente Desempregada Né? Vou tomar meu café Que agora estica Minhas pernas um pouco Gente do céu Já é sete e meia E eu tava até agora A Sarah me ajudando E tudo Uma amiga Fabiana Beijo, Fabiana Mãe do amiguinho Do Caleb Da sala dele Me ajudando também E eu não consegui Gente De jeito nenhum Entrar Porque começou já A renovar as matrículas E eu tinha esquecido disso E ela me lembrou Sabe? Que tinha que Começar a renovar Até mais uns dias, né? Mas eu queria logo fazer isso Pra tirar isso da cabeça Fiquei até agora Não consigo Entrar de jeito nenhum No portal das matrículas Todo ano é isso Ai, gente Então falo de paciência Com isso Com muito custo Eu entrei no site Lá da renovar E consegui Fazer o download Das notas do Caleb, né? Depois é só imprimir Pra guardar Mas demorei muito também Muito Pra conseguir Meu Deus Tanta informação lá Tanta coisa E aí Tô tão cansada Cabeça cansada O corpo cansado De trabalhar E aí Fiquei até agora, gente Até agora Tem que tomar banho Tem que lavar esse cabelo Vou mostrar pra vocês Como é que tá a cozinha aqui Olha Essas panelas aqui Tem airfryer Vasilha tem pouquinho Porque agora Tô falando pra todo mundo Sujou ou lavou Fiz até um bilhetinho Pus ali, ó Pro povo pegar o hábito, ó Sujou ou lave Derramou ou limpe Até tudo limpo e organizado Unidos somos mais fortes Deus não habita Em templo sujo Ai, ó Como é que tá meu armário, gente Ó Tô soltando a tinta Toda E é isso Aí Tão mantendo Sabe, olha lá Tão lavando Mas aí é rapidinho Tem isso aqui pra arrumar Dá uma varridinha aqui, né Pra manter Guardar aquela airfryer Acho que a câmera tá suja Tava mesmo, ó Agora tá melhor Aí vou arrumar isso aqui, né Dobrar aquelas roupas Que eu mostrei pra vocês E é isso Bora cuidar Aqui, gente Aqui, gente Minha salinha Eu ia vender café Minha mãe colocou Treino café Eu pus o celular Bem na garrafa de café Ela quer café Minha menina que terminou, gente Ó O ensino médio Ela foi esse Pachorro Tadinha Sofreu tanto pra terminar Só nós, sabe Né, Sara? Ela vendo as amiguinhas dela Lá no Brasil Tudo acabou Faz tempo Acabou com 17 anos E ela tá com 19 Logo, gente Agora que acabou, né Sarita Toda escabeladinha Que chegou e deitou ali Ela tava lá ajudando Minha amiga Ai, gente Quero pôr vocês Num lugar aqui Pra gente conversar Um assunto polêmico E aí eu ponho Na garrafa de café A Sara vai e tira Ficou logo, Sara Ficou pouquinho Ela é doida por café, gente Ela é doida por café, gente Ela é doida por café, gente Nossa, eu tô muito feia Vou lavar meu cabelo agorinha Bom, gente Eu vou lavar vazia aqui Já guardei as que tava secas, né E agora eu vou lavar essas daqui Queria falar com vocês, gente Um desabafo O que que é, Cris? Esse desabafo O assunto que mais me incomoda É emagrecer Gente, olha lá A coberta tá lá Porque eu dobrei ela assim Pra pôr em cima da cabeça Aqui é assim, né, gente Simplicidade total Do jeito que tá A gente mostra Então, gente Eu Esses dias Quando eu tava gravando Eu tava Como sempre lutando Eu vivo lutando Contra o peso Contra a obesidade Gente, eu nunca desisti De mim Nunca desisti Da minha saúde Porque Deus Ele cuida muito Da gente Graças a Deus Eu sou uma gorda Até boa Uma gorda Até saudável, né Que eu tô Na obesidade Grau 2 E graças a Deus Eles têm que cuidar de mim Mas, ultimamente Eu tenho sentido Muita coisa Sabe, gente Muita Algumas tonturas Esses tempos Quando eu tava gravando Agora eu passei mal Lá no trabalho Eu senti uma tontura E aí Minhas colegas lá Chamou a enfermeira Ela veio correndo E olhou Minha atenção Tava 8 por 6 Tava baixíssima E ela falou assim Vai levar ela Na cadeira de roda E vai deitar ela na cama E pôr os pés dela Pra cima Eu falei Não Eu consigo ir andando Ela Não, não, não Se você for andando Você vai cair Aí eu fui Deitei Pus os pés pra cima E foi passando Aquele aperto na minha cabeça Aquela tontura Sabe, gente E desde esse dia Minha pressão tá assim Eu não tô tomando Um remédio forte mais Tô tomando outro mais fraco Né Agora eu vou ter consulta Vamos ver o que o médico Vai falar E aquelas alterações Que eu tinha dado Quem acompanha o canal direitinho Sabe que deu umas alterações Nas meus análises Né Nos meus exames Eu não tenho diabetes Nem colesterol alto Nada disso Mas tava com anemia Tomando remédio Seis meses Já terminei de tomar E repeti os exames E deu a mesma alteração Nos exames Vamos ver o que o médico vai falar E é assim, gente Ore por mim E eu lutando pra emagrecer E é assim O meu problema O problema do inimigo Tá repreendido Em nome de Jesus Não é meu Tá repreendido Em nome de Jesus É assim O dia todinho Eu posso estar em casa Posso estar trabalhando Posso estar em casa Que é igual Eu consigo fazer tudo certinho Gente A reeducação alimentar Certinho Mesmo Arrisca Bebo bastante água No trabalho No trabalho Eu bebo mais água Do que em casa Confesso que a água Eu sou falha em casa E aí, gente Quando dá Quando dá depois Por exemplo Eu cheguei em casa Eu lanchei Cheguei aqui Meu marido fez o café Igual vocês viram Eu não mostrei Mas eu comi um pãozinho integral Com queijinho dentro Sabe? Um presunto e tal Tipo, comendo de tudo Mas meio que contando As colorias Não com tanta paranoia De contar E detalhes Mas contando E aí, esses dias Eu já emagreci 4 quilos 4 quilos Em uns 20 dias Ou um mês Mais ou menos Não contei também, gente Que eu não quero ficar assim Contando Aquilo assim E tal, não, né? Mas eu emagreci 4 quilos Minha blusa De frio Tava apertada no braço Sabe quando tá pegando De baile de sovaco? Agora não tá mais No serviço Tá todo mundo falando Que eu já afinei Minha farda do trabalho Que é o uniforme, né? Tá mais largo E foi só 4 quilos Mas eu perdi muita medida Sabe? Só diminuindo as quantidades Não tô fazendo dieta restrita Mas Deu a tarde Por exemplo Aí eu comi o pão Passou uns minutinhos Estressada com o site lá Não sei o que Comi umas bolachinhas de sal Não satisfeita Comi umas bolachinhas de doce E aí, gente Eu começo com isso E vou desencadeando Pro resto da noite Sabe? E é isso que me atrapalha Emagrecer mais Porque se eu tivesse Fazendo certinho Eu tinha emagrecido Já uns 8 quilos Só esse mês Não que precisa ter pressa Né, gente? Porque a gente não ganhou Esse peso todo tão rápido Eu consegui manter 102 quilos Durante quase 4 anos Né? Aqui em Portugal As amigas que me acompanham Aí sabem disso Mas aí, de repente Fui pro Brasil Voltei com 111 quilos 111 Só que A foto que eu tinha Eu perdi, né? Da balança E aí, agora Acho que é a que eu tenho Assim Com o peso mais alto Vou deixar passando aí Pra vocês verem Acho que é 109 Acho que sim Então eu tô contando Com esse peso aí, né? Deixo 111 pra lá Porque eu não tenho Provas dele Mas eu tenho desse aí Então Agora eu tô com 105 Então foram 4 quilos, né? Mas, gente Comenta aí, amigas Qual é a dificuldade De vocês Pra emagrecer Tipo, o horário Se vocês têm um horário Mais difícil que o outro Eu, por exemplo Se eu comer fruta No café da manhã Eu viro uma draga É o dia todinho Com fome Eu não sei porquê Só comer fruta No café da manhã Ah, Cris Mas você tem que comer A fruta junto com proteína Mesmo junto com a proteína Eu ainda sinto muita fome Eu não posso comer fruta No café da manhã Toda vez que eu como Na primeira refeição No caso, né? Que às vezes a gente faz Um jejum e tal Aí a primeira refeição É a mais importante, né? Então Quando entrega o jejum Não tem problema Você jejuar, né? A gente que faz Estamos mandando mensagem Pra escolher A gente que quer Que é evangélico Assim Que faz jejum espiritual Ele não vai deixar De jejuar Porque tá fazendo Educação alimentar, né? Então a gente faz O jejum E na primeira refeição A gente foca Nos alimentos mais saudáveis Mas eu não posso Comer fruta Eu já descobri Se vocês Quais são As dificuldades De vocês Quais alimentos Que faz vocês Sentir mais fome Porque assim Um ajuda o outro Com dicas, né? Eu descobri Que o ovo É o alimento melhor Pra não comer No café da manhã Ele não deixa Eu ficar com fome Na hora do almoço Eu ainda tô saciada Ainda O ovo é muito bom Pra mim Mas eu preciso Gente Emagrecer Preciso muito Emagrecer Em nome de Jesus Eu preciso Emagrecer Eu sei que eu já Tentei várias vezes Sei que já falei No canal várias vezes Mas Eu não tô nem aí Se vão me criticar Ou não O importante É que eu não tô desistindo A gente não pode Desistir da gente Né? Deus ele cuida da gente Mas nós também Temos que fazer A nossa parte E quando é gula É pecado Né? Mas desde que é um problema A gente tem que orar Pra Deus curar Né? E é o meu caso É um problema Gente Passou de certo horário Eu não consigo me controlar Sabe? Vai além do meu controle Eu fico assim Esforçando muito Pra resistir Sabe? As coisas Daqui a pouco Eu vou fazer alguma coisa Que me levar pro serviço Amanhã E é assim Durante o dia Tranquilo Aí passou das seis da tarde Começa Parece que tem um rato Dentro do meu estômago Caso não é de rir não Mas é difícil Gente Eu falei muito já Meu Deus Deixa eu terminar De lavar minhas vasilhas Prontinho Gente Lavei a loucinha Limpei o fogão Limpei a parede ali Limpei o que precisava limpar Né? Dei uma varrida no chão Porque chão não tá sujo Tá limpinho Né? Que eu tava de folga Lavei tudo esses dias Tava tudo limpinho Que em casa não suja muito não É mais pra manter Sabe? Aí tô tão cansada Já tá tarde Não vou limpar o chão Agora não Os meninos Vai começar a passar aqui Pra ir tomar banho Vai pisar em tudo Mas tem dia que eu chego Lava a louça Limpo o fogão Já limpo aqui Olha lá O que que eu falei Olha lá Já vai tomar banho Então é isso gente Ó Aí a hora que a loucinha secar Só guardar né? Tô precisando gente Trocar as panelas Essas panelas Não saem esses pretos Eu não consigo Sabe? Tirar o preto Dessas panelas Então tem que comprar outra Já vou comprar elas Pretas logo Pra não ter perigo Ah e o fogão Esqueci de contar pra vocês O fogão gente A gente comprou esse ó Nem sequei ele direitinho Ainda ficou as manchinhas Tá vendo? Mas tá limpinho Esse fogão aqui Fica bem manchado Sabe? Eu tenho que aprender A limpar ele Porque lá no Brasil Eu usava detergente de coco Aqui eu ainda não achei O detergente de coco O de coco não fica assim Porque o do Brasil meu Era desse material né? E era lindo Meu fogão Nossa maravilhoso Aí o Alisson Comprou esse bem baratinho Mesmo Porque o daqui do apartamento Desde quando ela comprou Já tava ruim E gente Pensa num fogão Que ficou ruim depois Nossa A gente demorava 3 horas Pra fazer uma comida Era um sofrimento Aí o Alisson Aí o Alisson Aí o Odeva foi lá No Leroy Merlan Leroy Merlan Foi Acho que foi E comprou esse aqui Tava acho que 90 euros Só que ele não é elétrico Eu não entendi Porque ele tem um lugarzinho De ser elétrico Mas não é elétrico Desse preço também não seria né gente Mas ele comprou E vai ver se o dono Desconta no aluguel Pra deixar aqui Porque quando a gente for mudar Com certeza a gente não vai levar né E a gente não sabe Vai que Deus prepara um T3 bom pra nós E que a gente consiga pagar A gente muda Aí vai ficar aqui né Então ele vai ver se ele desconta Esses 90 euros no aluguel Não sei se ele vai querer E o outro a gente tirou E guardou pra ele levar Porque talvez ele quer mandar consertar né Que o outro é mais caro que esse Mas eu desentupi Fiz de tudo Nada Desde quando ela mudou pra cá Eu tava usando duas chaminhas E essas duas chaminhas O fogo era baixinho E aí agora Abaixou mais ainda Ficou pequenininho E demorava um tempão Arroz virava uma papa Tava um sofrimento Aí ele falou Não eu vou comprar o fogão Aí eu pensei assim Nossa deve que é só Pôr os fios Ajeitar Que ele fica elétrico depois né Porque deixa eu mostrar pra vocês Pra vocês entenderem Por que que eu pensei isso Se você estiver ouvindo Um barulho de vídeo aí A Sarah que tá tomando banho E ouvindo o vídeo Não repara não gente Que eu limpei as pressas Só pra tirar o sujo mesmo Que realmente eu tô cansada E quer tomar um banho E lavar meu cabelo Mas olha Ele é assim ó Tá vendo Tem esse negocinho aqui De sair a faísca Tem até o sujinho aqui ó Eu limpei Ainda tá sujo Tem esse negocinho aqui De sair a faísca E tem o buraquinho De colocar aquela coisa De sair o fogo Tá vendo E aqui na chama E aqui na chama também ó Tem o buraco ó De encaixar Aqui ó Só quem tem fogão elétrico Aí vai me entender ó De encaixar Aquela coisinha branca Que fica aqui Pra acender a chama Então eu pensei assim Ele é assim E depois a gente compra Os adaptadores E ele fica elétrico Só que a gente foi lá Na loja Perguntou o homem O vendedor Ele disse que não Disse que ele não é Pra ser elétrico mesmo não É assim Então por que que tem isso Ele falou Não sei Ele é assim Vou passar um pano aqui de novo Ver se sai essas manchas Ah ele é tão chatinho Pra limpar gente Mas ó Até que é bonitinho Tá vendo Foi baratinho né Aí pra acender A gente usa isso aqui ó A gente faz assim ó Aqui é o botão Tá desligado Pera aí Ué Não quer acender Ó a gente faz assim Olha lá ó Tá vendo Sai o foguinho Ó E aí acende A chama dele é maravilhosa Gente muito boa mesmo Deixa eu ver se eu consigo acender Aqui pra vocês verem É meio difícil segurando o celular Porque ele tem trava de segurança Tem que segurar aqui E acender Vou ligar pra vocês verem Olha gente que maravilha Fogo maravilhoso Tô fazendo comida em 30 minutinhos Faz tudo Mistura e tudo Ah agora ficou bom Eu nem queria gravar fazendo comida Pra vocês verem Porque Deus me livre Era um sofrimento Eu ficava estressada Nessa cozinha Agora tem um fogão aqui Maravilhoso Ó Só não é elétrico Né Mas não tem problema não A gente usou muitos anos Riscando com o isqueiro Né Top Aí o dia que a gente foi lá comprar Né Eu fui com ele Eu fiquei na vontade De pegar um Que tinha lá Gente Que ele é Eu gosto de chama mesmo Assim né Mas só que ele era de chama Só que de vidro Sabe Em cima Maravilhoso Aí eu falei Mas eu não vou comprar Porque nem sei Se eu vou ficar aqui No apartamento Muito tempo O que Deus vai preparar Pra mim Né Então Eu gostei desse aqui Tô muito feliz Só de fazer a comida Mais rápido Gente É uma felicidade Glória a Deus Por isso Aí eu vim toda felizinha Que não ia sofrer mais Que aquele outro fogão Que réu Que não ia sofrer mais Que aquele outro fogão E Quando ele tirou E colocou esse aqui Deu certo Achei bom demais Nossa Deus Virou outra vida Muito bom Né Agora que ficou quente lá Vou ter que deixar esfriar Pra me passar o pano de novo É porque ele é assim Tem que passar o pano E vir com bem limpinho E passar outra vez Porque ele fica todo manchado Porque ele é um inox escovado E não é um inox igual antigamente Que era lisinho Brilhoso Então é mais difícil né Vou pegar as roupas aqui Mas eu vou dobrar Vou tirar dos meninos E pôr para eles dobrar Vou dobrar só a minha Dodevar Eu faço assim Põe esse pra guardar Põe esse pra ajudar Um dia eu que lavo a louça E arrumo a cozinha Outro dia assar Outro dia eu que leve Outro dia o devado Do mesmo jeito Eu ponho todo mundo Pra me ajudar gente Porque eu fico muito cansada Sabe É cansativo Trabalhar não é fácil né gente Eu sei Vocês também trabalham Não sou só eu Mas Nossa Cansa muito Eu fico muito cansada E aquela Comenta aí gente Porque a gente tem que conseguir Tem que conseguir Tem que conseguir Emagrecer Porque a saúde É em primeiro lugar Né gente Saúde em primeiro lugar Beleza Já não sei Porque vai ficar só As mochiba Né Mas Melhor com as mochiba De que doente Não é É claro É claro Comenta aí Vocês também estão nessa luta Meninas Pra emagrecer Olha o tempo Como é que tá Tá é tarde já E tá clarinha ainda Bom gente Dobrei aquela roupa toda né Eu não né Eu, Caleb e a Sarah Nós três dobramos a roupa toda Guardou Aí eu peguei Tomei um banho Bem tomado Lavei meu cabelo Bem lavadinho Passei um protetor térmico Vou secar ele né Não vou dormir com ele molhado assim E aproveitei Lavei o banheiro Né Quando eu fui tomar banho Eu gosto de pôr o creme no meu cabelo Deixar agindo Enquanto isso Eu lavo o banheiro todo Esfrega as paredes Esfrega o balco O chão Tudo Deixo bem limpinho Lavei tudo o banheiro E agora já tá tarde Vem aqui finalizar o vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam gostando De acompanhar Aí de novo A gente vai voltando aos poucos né E é Cris na vida real Trabalhando Conversando Desabafando com as amigas aí Porque é isso que eu sinto Que vocês são pra mim Né As irmãs do meu coração E os irmãos também Porque tem maridos aí Que nos assistem E Meu marido foi fazer Uber Chegou agora Tá tomando banho E Tá aí né O processo de adaptação Com o Uber Depois ele quer fazer um vídeo Contando pra vocês Não sei o que ele quer falar Ele não me falou ainda E é isso gente Vai acompanhando aí no canal Deixa seu like Se inscreva Você que não é inscrito Deus abençoe você A sua família também Até o próximo vídeo É Segue aí seus sonhos Vocês amigas Que querem emagrecer também Vamos lutar Né De repente Dá aquele estralo E a gente consegue Porque eu fico pensando Gente Se fulano Ciclano Bertrand Conseguiu Por que a gente não consegue Não é verdade Além da gente Querer Que a gente quer Ninguém quer ficar obeso Ninguém quer ficar doente Ninguém quer ficar gordo Né Ainda temos a força de Deus Por que a gente não vai conseguir Não é verdade Beijinho Fica com Deus Deus abençoe você E a sua família também Como eu já disse Né E até o próximo vídeo Se Deus quiser Deus deixe as 99 Pra eu falar contigo Ele é teu protetor Teu melhor amigo Ele é teu Ele vai mudar A tua história